Secretário de Estado de Aventura no Desporto, Abertura Dom Bosco Cup e a Posto Administrativo Venilale, Município Bocop. Cada tênin antigos alunos Dom Bosco Posto Administrativo Venilale, a mutuco comunidade na autoridade local Sira, realiza competição futebol Dom Bosco Cup, onde celebra o lorão Dom Bosco Nian. A competição na raça, a abertura e a sábado fim de semana, o Secretário de Estado de Aventura no Desporto, Abraão Nocosico Saldanha, deve acompanhar o autoridade do posto Venilale. Presidente e Comissão Organizadora, nós nos anexamos antigos alunos Dom Bosco Venilale, e intervista até Tengatac, iniciativa, a mutuco comunidade na nossa jovem Sira, Bela Expressa, Sira Nia Talento e a celebração do lorão Dom Bosco Nian. A nossa Secretária de Estado do Aventura no Desporto, primeiro, temos recursos humanos, sim, recursos humanos, mais ou menos, é suficiente, mas nós precisamos de ajuda tanto. Mas facilidade de infraestrutura, nós precisamos de ajuda. A gente não conseguiu Aventura no Desporto, O governo, ele não se parte, secretário-se, secretário-se da União dos Direitos de Porto União, então, ele vai ter mais, hoje em dia, não tem o orçamento, eu compreendo, mas, em 2021, para 2022, o governo, ele vai ter atenção para as minhas infraestruturas, mas, hoje em dia, ele anima a lutar e tem a jovem xíria. Entretanto, o secretário-se da União dos Direitos de Porto, Abraão Saldanha, aprecia a iniciativa. O governo continua a apoio de atividades xíria, nem inclui modalidades de vôleibol, basquetebol, no seu lutar e no futuro. Minha iniciativa é a iniciativa, são os antigos alunos do Mbosco, o estado mais reconhece a iniciativa, não promove a lutar. O governo está em nível posto, e, como eu vejo, o calendário, o ensino, o calendário, o ensino, o calendário do Mbosco, não... O governo está organizando a SZD, que se representam com dificuldades, com a realização de jogos, não... O SZD normalmente é papel, mas a apoio de uma iniciativa, a criatividade xíria, não... Não, não sei lá, mas é isso, eu sei lá, apoiar ter possibilidade, não... O SZD, e aí, e aí, a situação xíria, não... O orçamento para a realização de atividades ne, mas os entidades venilais, o an, sefí, casa civil, presidente da república, na secretária de Estado de Juventude do Esporte, com o total orçamento de Rihon Tolu. A atividade de futebol na RASIC participa, o clube Hamotuk Tolu-Rusinhat, que pertence à zona venilale. A abertura equipa atual campeã, o CUSA, FC, ou SLS, empata 1 a 1. O CUSI município Bocão, Julião Silva, Zegedes, reportagem das esportivas. Legenda Adriana Zanotto